Muito bem, mercado de commodities no ar com o Maurício Belinello para analisar tudo isso. Solta aí, Davi. Maurício Belinello, vamos que vamos. Vamos olhar o Ibovespa enterrando o pito ou esse mercado louco da vaca louca? Temos os dois. Você escolhe. Puxa um. Não, não. Como a vaca louca vai ficar muito em cima do Sérgio, vamos direto no Ibovespa. O que significa isso? Ontem nós tivemos, não tivemos mercado no Brasil, mas tivemos mercado nos Estados Unidos ontem, né, João? Lá fora as bolsas caíram mais de 2% ontem nos Estados Unidos, o que ontem mesmo o nosso índice caiu muito lá fora. Então hoje, como reabrimos somente hoje, a gente está equiparando a queda de ontem. Tanto que hoje mesmo, especificamente lá fora, a nossa bolsa está caindo cerca de 0,5% apenas em relação ao fechamento de ontem. Então, é isso. O mercado segue muito estressado lá fora, bastante estressado. O mercado de ações, falei ao vivo, inclusive, que era um dia de muito estresse no mercado de ações ontem e não acabou. Continuamos na mesma balada, por assim dizer, né? Não à toa o petróleo, inclusive, acaba de perder os 75 dólares em direção aos 74. Ele não pode perder, uma brincadeira, né? Ele não pode perder 70. 70 é a grande marca mesmo. Se ele perder 70, nós vamos lá para a casa dos 60 mesmo, lá para 60 raso. Dólar a 5,18, Maurício. Dólar a 5,18 está igual meio que sempre, né? Foi um dos ativos que menos oscilou, né? Está basicamente na mesma cotação que ele estava na sexta-feira ali. 5,20 agora? 5,20, opa! Isso, 5,21,50 o contrato futuro, 5,20 o spot, né? O dólar, globalmente, está no movimento de alta, de novo, né? Se valorizando contra o euro, está subindo hoje, contra a libra, contra o ien. E o Brasil, obviamente, não é uma ilha, está subindo também, né? Mas ainda, no nosso caso aqui, dentro de uma faixa bastante tranquila, que 5,20 mesmo é um preço que ele está, nossa, nem sei desde quando, desde 2020, 2021 ali, que ele está brigando nessa faixa, João. Bom, assim, qual é a lição que nós vamos tirar desse tombo da vaca louca no mercado do boi gordo da B3? Olhando também a soja, por exemplo, ou o café. A soja está com quase 15,5 dólares, quase, o café lá em cima. Qual é a lição, né, Maurício? Óbvio, né? Lúculo se põe no bolso, não espera cair, né? Não espere cair. O pessoal do boi gordo, 303, vão esperar subir mais. Sim, mas se tivesse pego e colocado no bolso, não estava tomando 4% a menos. Certo, Maurício? É absolutamente isso, João. Falei, inclusive, ao vivo na semana passada, que o simples fato do boi gordo ter voltado aos 300 reais, 305 reais, já colocava uma boa oportunidade para a defesa de preço, subiu 30 reais em linha reta. Então, independente da vaca louca, já era uma oportunidade muito grande, até porque tem essas questões sanitárias também, que, por tempos ou por outros, sempre voltam a criar uma nuvem. Então, você olhar para isso e lembrar que amanhã não é certeza, amanhã não é garantido, né? Se você não fizer de verdade a sua obrigação, que é defender seus preços, você não pode nem reclamar do mercado, porque não é você que forma preço. Quem forma preço é comprador. Então, você tem que lembrar disso e olhar para esse exemplo, que é um dos muitos que a gente vê pelo Brasil, de que preço bom, dinheiro bom, é no bolso. Dinheiro na telinha ali, mudando o número, não é seu até a hora que você garante mesmo, João. Aprendam a fazer RED. Aliás, estamos com a décima turma do curso de introdução ao mercado de opções para aprender. No próximo sábado, nova aula, né, Maurício? Exatamente, João. Cinco horas da tarde agora, nossa segunda aula ao vivo para a nossa décima turma. Fico até a última pergunta, tirando dúvidas especialmente agora, e vai ser o tema da nossa conversa sobre dólar, né? Como você poder defender dólar no Brasil, você é agricultor, pequeno, médio, grande, pecuarista, se quiser, soja, café, trigo, o que for. Maravilha. Professor Maurício, muito obrigado. Até amanhã. Vamos em frente. Um grande abraço, João. Tchau, tchau. E aí